Agora sim, boa tarde a todas e todos, eu sou Antônio Carlos Carvalho, sou advogado, sou consultor da Fundação Perseu Abramo, a gente está aqui hoje para a live Entregadores e a Pandemia, essa live é uma série de lives que acontece todas as semanas pelo Instagram do Reconexão Periferias, você pode acompanhar as outras lives tanto no YouTube da Fundação Perseu Abramo quanto no IGTV também do Reconexão Periferias e hoje nós vamos fazer esse debate específico sobre Entregadores e a Pandemia. Lembrando que o Reconexão Periferias é um projeto da Fundação Perseu Abramo, é um projeto que já tem mais de dois anos, mais de 800 organizações que já estão aí compondo essa rede do Reconexão Periferias que é um instrumento de organização e principalmente diálogo com as pessoas nesse momento tão difícil que o Brasil tem vivido. hoje nós vamos conversar com o Sorriso, ele que é um entregador, ele que participou aí da paralisação que aconteceu na semana passada, estou inclusive esperando aqui ele para a gente poder entrar ao vivo, o Sorriso, se você estiver me vendo, pede aí já para entrar ao vivo com a gente, para a gente já começar a nossa conversa. Lembrando também que as produções e os materiais do Reconexão Periferias estão disponíveis no site da da Fundação Perseu Abramo, fpabramo.org.br, você pode entrar lá e acompanhar todas as produções. São três áreas temáticas que o Reconexão trabalha, a área da cultura, a área do trabalho e a área da violência. Nós vivemos um período bastante complicado e esta série de diálogos se enquadra exatamente nesse contexto. O Sorriso está aqui já, eu já vou aceitá-lo. Estamos aqui aguardando. Olá, Sorriso, tudo bem? Olá, tudo bom? Boa tarde. Estamos aqui para a gente fazer a conversa sobre essa situação toda dos entregadores no Brasil, que é uma questão muito importante, que ganhou especial visibilidade na semana passada. Queria começar um pouco com você se apresentando, contando um pouco da tua história, quem você é, como é que você entrou um pouco nesse movimento dos entregadores, que também a gente está muito curioso para entender como isso aconteceu, entendendo a importância desse debate para o Brasil agora. Então, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar participando desse diálogo aqui. Meu nome é Alessandro da Conceição, sou conhecido mais como Sorriso, no meio que dos entregadores. Eu faço parte de uma associação, onde nós criamos essa associação de motoboys e entregadores autônomos do Distrito Federal, que é para ajudar a organizar melhor e a lutarmos contra essa precarização do trabalho onde enfrentamos hoje, durante essa pandemia que veio aumentando ainda mais essa precarização. Essa organização, cara, do dia 1º de junho, foi o break dos APPs, foi muito importante para a nossa categoria, que atualmente não tinham voz. Já vinham acontecendo outras paralisações isoladamente em alguns estados, mas sem efeito nenhum. Esses aplicativos nunca nos deram resposta, nunca tivemos diálogo com nenhumas empresas em uma plataforma de aplicativos. Então, resolvemos criar um grupo de WhatsApp e nos comunicarmos com pessoas, com entregadores de outros estados para podermos organizar essa paralisação, essa manifestação a nível nacional, para podermos ganharmos força, mobilizarmos o máximo de entregadores em todos os estados, porque o que vivemos hoje é comum entre nós entregadores. Essa precarização, esses bloqueios injustos que nós sofremos aí, um sofrimento que a maior parte da população desconhece, não conhece bem esse sofrimento que nós entregadores passamos no dia a dia. Faça sol ou faça chuva, nós estamos aí entregando, levando comida, medicamentos, remédios para a população, para os clientes e sofremos muito com a precarização do trabalho. Atualmente, nós, para usar um banheiro, somos discriminados, somos humilhados para poder usar um banheiro em um restaurante ou em um shopping, que seja. Então, são humilhações como essas que a gente vive, são sofrimentos como esse que a gente vive no dia a dia, que nos mobilizou, que nos motivou a fazer essa grande paralisação nacional. Acho que é importante vocês contarem um pouco para a gente, para o lado de cada usuário, e a gente fez esse debate muito na semana passada, sobre a importância do engajamento dos usuários, dos aplicativos, também nesse movimento. O usuário vê um lado do aplicativo, ele vê uma história, ele vê uma história que muitas vezes é uma história de comodidade, porque ele entra no celular, ele não precisa falar com ninguém, ele escolhe o que ele quer, ou que seja uma comida, ou que seja alguma coisa que esteja precisando. Ele entra no aplicativo, a tecnologia é muito fácil, é muito simples de ser usada, e ele faz um pedido qualquer. E isso, dali meia hora, quarenta minutos, ou às vezes menos um pouco, chega na nossa casa, a comida quentinha, as coisas todas arrumadinhas, mas eu sei que tem um processo muito longo e muito difícil, que é o do lado de vocês. Eu acho que seria legal você contar um pouco como que isso funciona do lado de vocês. Você sai da sua casa com a moto, ou às vezes com a bike também, que tem muito entregador que está fazendo com bike também. Sai da sua casa, liga o aplicativo, e como que isso funciona? Então, por trás de toda essa simplicidade, essa comodidade que o cliente tem, essa facilidade nas mãos por essas plataformas, essas empresas de aplicativo, tem a nossa história, a história do entregador, tanto de bike como de moto, que é um sofrimento muito grande que a parte que o cliente não conhece. Muitas das vezes, eu, meu caso, por exemplo, eu acordo cinco horas da manhã, atualmente, eu tenho que acordar cinco horas da manhã, minha rotina, pego a minha moto, saio com ela, vou para fazer, caçar as primeiras entregas para poder fazer. debaixo de sol, como já citei, de chuva, não importa, a gente está lá para poder levar o sustento para casa, o alimento, e assim, tem muitas situações que acontecem, cara, como, por exemplo, entrega um pedido, né, de um lanche ou um almoço, e o motoboy, o entregador, vai lá, entrega para o cliente, né, às vezes o cliente alega para a plataforma que não recebeu esse pedido, essa entrega, ou a plataforma simplesmente vai lá e ressarce o cliente, manda outro pedido, outro almoço para o cliente, e bloqueia o entregador, né, por 24 horas, sem saber, ao menos, o motivo que aconteceu, se realmente ele entregou ou por que que não entregou, né, bloqueia o entregador e ainda lança a dívida negativa do valor do pedido para o entregador, né, sendo que muitas das vezes, a maioria das vezes, o motoboy, é o único sustento que o motoboy tem, né, para poder levar para casa o alimento, né, sustentar a família e ficar dois dias sem trabalhar é muito, muito, muito difícil, né, ainda mais agora nessa situação tão difícil que a gente está vivendo nessa pandemia, né, estamos aí ajudando a economia do Brasil aí a girar, né, pensávamos que iríamos ser mais valorizados durante essa pandemia, durante essa crise aí que todos nós estamos enfrentando, ou justamente ao contrário, cara, as taxas desvalorizaram bastante, aumentaram demais o número de entregadores, né, e assim os aplicativos veem nós como descartáveis, né, simplesmente bloqueando na hora que quer. Antigamente, quando nós, no começo, quando essas plataformas, essas empresas de aplicativos chegaram aqui no Brasil, eles chegavam a pagar incentivo de 500 reais, mil reais por indicação de um empregador, né, hoje a realidade é triste para nós, porque estamos aí se matando aí por as empresas que não estão nem aí para nós, né, hoje em dia eles tratam nós como descartáveis, não querem saber o que aconteceu, não dão motivos, não dão nem sequer uma explicação pelo nosso bloqueio, pelo nosso banimento, e a gente não tem o que fazer, né, porque antes dessas empresas chegarem aqui no Brasil, já existiam as empresas, os restaurantes, as lanchonetes que tinham o nosso serviço, os motoboys, os entregadores já existiam, então eles chegaram aqui com toda essa simplicidade, né, prometendo facilitar para ambas as partes, como para os clientes, tanto para nós entregadores, mas a realidade é triste para nós, né, eu vejo amigos, nossos, colegas nossos perdendo a vida aí, quando não perde a vida fica sequelado, sem ter nenhum direito ao auxílio, né, pega a doença do coronavírus aí, não tem direito ao auxílio aí com medicamentos nem nada, né, eles falam que tem fundos aí de milhões e bilhões aí para os entregadores, mas na realidade ninguém nunca viu isso aí, né, os entregadores que eu conheço mesmo particularmente, nunca ouvi falar que eles receberam algum tipo de auxílio quando ficou afastado por, seja por coronavírus ou por acidente no trânsito, entendeu, e a realidade é essa, é bem pior do que a gente imagina, né, só nós entregadores sabemos o que passamos aí no dia a dia, as humilhações, né, eu mesmo me senti humilhado, fui bloqueado numa plataforma em janeiro, era o meu único sustento, né, eu tenho essas plataformas como meu único sustento há cinco anos, né, e assim, eu me dedico, eu tenho todos os aplicativos aqui de entrega, iFood, Rappi, Uber Eats, Alog, mas eu me dedico a um só porque esses aplicativos estão tirando essa autonomia de nós podermos trabalhar na hora que quer, escolher a corrida que queremos fazer, né, eles estão tirando isso, então eles estão te obrigando a se dedicar somente numa plataforma. é recusar a corrida que você quer ou não fazer, entendeu, você não é obrigado a fazer essa corrida, então, a partir do momento que eles estão tirando isso de você, você não é autônomo mais, né, e assim, cara, tá cada vez mais difícil, né, eu fui bloqueado nessa plataforma que eu tinha exclusiva, eu tinha ela como exclusividade, né, minha principal fonte de renda, por simplesmente fazer uma reivindicação, todos nós, os entregadores aqui, paramos, que trabalhavam nessa plataforma, paramos, para reivindicar melhores condições, melhores taxas, essa mesma paralisação que a gente fez aqui nacional, a gente já vinha fazendo ela há algum tempo atrás, entendeu, só que não vinha surtindo efeito nenhum, pelo contrário, essas empresas de aplicativos simplesmente baniram mais de 40, mais de 50 motoboys aqui em Brasília, né, por conta dessa paralisação que fizemos, para servir de represália, né, e servir de exemplo para outros motoboys, outros entregadores não pararem, não fazerem a mesma coisa, causando medos neles, né, e assim por diante, em São Paulo eu fiquei sabendo que teve mesmo uma paralisação, eles bloquearam mais de 50 motoboys, no Rio de Janeiro também teve uma passeata lá, pela paz lá, reivindicando álcool em gel, cobrando álcool em gel, cobrando máscara, equipamentos de IPI, para poder trabalhar nessa pandemia aí, eles fizeram o que? Bloquearam mais de 50 motoboys lá também, se eu não me engano, entendeu? Então é umas coisas assim, injustas, né, que a gente está lutando contra isso. E para, um exemplo assim, para uma pessoa conseguir pagar as contas da família, tirar aí um salário mínimo por mês que seja, limpo no bolso para pagar as contas de casa e tudo mais, quantas corridas você faz em média por dia, por semana, tem final de semana, tem descanso, como que isso está funcionando, essa lógica do fluxo e do regime de trabalho de vocês? Pois é, cara, atualmente aumentou muito assim, a quantidade de horas trabalhada, né? Hoje em dia, a gente tem que trabalhar cada vez mais e estamos ganhando cada vez menos, né? Essa plataforma só foi boa no começo, quando eles chegaram aqui, que iludiram a gente com incentivo, com promoções, depois do momento que eles tiveram um monte de cadastro, na plataforma um monte de entregadores disponíveis para eles, essa realidade foi mudando cada vez mais pior, né? Mais precária. Hoje em dia, chegamos a trabalhar 10 a 12 horas por dia para poder tentar manter aquela mesma meta que a gente tinha antigamente, né? Para poder manter aquele mesmo salário de antigamente, mas está cada vez mais difícil, né? No caso de entregadores de bike, é mais pior ainda, porque ele tem um todo esforço físico, né? Um desgaste físico, né? Eles são mais expostos ao sol, à chuva, e assim, as taxas deles chegam a ser menores ainda do que a nossa de bike, né? A nossa de moto, né? Então, hoje em dia, o cara que se cadastra na plataforma, o cadastro dele é liberado para ele trabalhar na plataforma, como tem sistema de pontuação, de ranking, para essas pessoas que estão entrando agora, é mais difícil ainda, porque ele tem que ficar, às vezes, tem relato de colegas meus que entraram agora, eles ficam o dia todo, faz duas, três corridas, né? Não chega a fazer 30 reais, ficar o dia todo na rua, às vezes longe de casa, mais de 30 quilômetros de casa. Tem um colega meu de bike que vem, que roda mais de 20 km para vir aqui para o centro da cidade, aqui em Brasília, para ficar rodando em Nasa Sul e Asa Norte, para fazer 30 reais, 40 reais, sendo que desse valor, o cara tem que tirar a despesa da manutenção da bike, a despesa do almoço, e etc. Então, nossa realidade é essa. Infelizmente, a gente não está aguentando mais, a gente está nos organizando cada vez melhor, nossa luta, e buscando cada vez mais apoio para poder mudar essa realidade. É isso mesmo que eu queria te perguntar. Como é que foi esse processo? Você disse que vocês já tinham feito, no caso aí de Brasília, vocês já tinham feito uma paralisação antes, eu imagino que Brasília deva também ter esse problema das longas distâncias que eles não pagam a volta, eles só pagam a ida, uma taxa de entrega super baixa que às vezes não paga nem a despesa que você tem de combustível para chegar até o lugar. Como é que foi esse processo de organização? Você já disse que teve essa importância dos grupos de WhatsApp, das pessoas começarem a trocar ideia e entender e um conversar com o outro sobre a situação e etc. Como que isso se deu e como que nós estamos hoje com essa aí, no seu caso específico, com essa associação de Brasília, que eu acho que é um exemplo que deve estar aí se repetindo em outros lugares do Brasil também? Essa necessidade, cara, de esse sofrimento nosso comum que a gente vive, essa realidade da precarização do trabalho, dessa uberização que está acontecendo atualmente aí, é uma realidade no mundo inteiro, não só aqui em Brasília, não só aqui em alguns estados brasileiros e nós vimos realmente a necessidade de começarmos a lutar, de acordar, de lutarmos unidos e cada vez mais ganhando força. A situação nossa dessa paralisação foi aqui que nós fomos banidos aqui na plataforma, que foi em janeiro desse ano, na plataforma da Log, chegamos ao ponto de estarmos percebendo que estávamos pagando para trabalhar no aplicativo, porque tem todo um custo de despesa diariamente que a gente tem arcar com essa despesa para poder trabalhar no aplicativo, então não estava tendo um retorno suficiente, hoje em dia estamos trabalhando para sobreviver, tentar sobreviver, não mais para viver, a gente não está tendo mais vida, não temos mais vida social, não temos mais tempo para viver, um tempo para curtir com a nossa família, ter um lazer com a nossa família, então tem muitas coisas que o aplicativo faz que não tem uma transparência nos pagamentos dos valores, tem plataforma durante a pandemia essas plataformas chegam a ficar com 45% do que nós ganhamos, isso é um absurdo, porque tem toda a despesa, tem todo um gasto, manutenção, etc, então não é justo, essas reivindicações nossas que nós estamos fazendo aqui no Brasil e em diversos estados, é reivindicações que vários outros países também, não só aqui no Brasil, Argentina, Chile, México, Costa Rica também estão vivendo a mesma situação da precarização, então eles viram a nossa mobilização aqui no Brasil, estão dando apoio também na nossa luta, e assim, é uma luta que tem que ser de todos nós, não só da nossa classe, da categoria de entregadores, mas também dos carros de Uber, dos 99, que faz, porque é tudo a mesma empresa de aplicativos e todas exploram da mesma forma. A mesma lógica de funcionamento, eles vendem a ideia de que você vai ter uma liberdade maior, de que você vai conseguir trabalhar na hora que você quiser, e aí em um determinado momento, quando você se vê, você está preso nessa lógica, trabalhando 12, 13 horas, de domingo a domingo para tentar pagar as contas no final do mês. É isso mesmo, assim, já vi vários colegas meus que entram nessa ilusão de que é autônomo, de que é empresário, mas que é o próprio patrão, na verdade, não é bem assim, às vezes eles fazem um financiamento de uma moto para poder trabalhar, entrando no aplicativo, acreditando nessa realidade que eles passam para a gente, e acaba depois que começa a trabalhar um, dois, três meses e é bloqueado sem qualquer justificativa, e aí o cara fica com dívida para pagar, sem o que fazer, não consegue outro emprego, porque esse aplicativo já dominou o mercado em relação de entregadores, de serviços de motoboys, eles chegaram aqui no Brasil tirando esse serviço que nós tínhamos de CLT, nós tínhamos carteira assinada, nós tínhamos férias, nós tínhamos todos os direitos de um trabalhador normal, e assim, iludiram nós, como você falou aí, nos iludiram, e a situação chegou nessa realidade que se a gente não fazer alguma coisa, as coisas vão piorar, vai piorar, porque como nós, as pessoas precisam trabalhar, precisam levar o sustento para casa, não temos outra, o desemprego está grande no Brasil, então não tem outro lugar para recorrer, a não ser essas plataformas aí, e nós ficamos meio que refém delas, ou trabalham ou passam fome, a realidade é essa, então, nós temos que trabalhar sim, mas temos que lutar pelos direitos, porque se é uma parceria, tem que ficar bom para ambas as partes, não só para as empresas de aplicativos que ditam as regras, só tem regras para elas, ditam o valor que você tem que fazer a corrida, ditam o horário que você tem que trabalhar, ditam quantos dias você tem que trabalhar, porque se você não trabalhar num aplicativo desse aí, se a pontuação cai, você não recebe corrida, você tem que trabalhar de domingo a domingo, porque se você folgar um sábado e um domingo, na segunda-feira quando você for trabalhar, você não recebe corrida, eu tenho colegas que é desse jeito, trabalho de domingo a domingo, porque se parar um dia, até nas nossas paralisações, alguns não vão porque sabem que um dia que ficar parado prejudica muito eles. É muito importante essa coisa do tempo que você tem que dedicar o trabalho para ele fazer minimamente algum sentido financeiro, eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais nisso, porque num contexto que todo mundo está trabalhando tanto e que tem tanta necessidade de trabalhar e ainda mais agora com a pandemia que as entregas aumentaram, eu imagino que tem aumentado muito o número de entregas, mas isso não resultou em uma condição financeira melhor para vocês, teve a discussão também das EPIs, eu queria que você contasse um pouco nesse processo de diálogo com os entregadores, como que isso se constrói, em que momento as pessoas entendem que se elas não fizerem nada, elas vão continuar só piorando a vida delas, qual que é o estalo que dá na cabeça, como é que você pode contar um pouco de como que foi para você no dia que você se percebeu e falou não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, e como que é conversar com os entregadores a respeito disso? Pois é, essas empresas de aplicativo, eu passo a essa ideia de individualismo, que somos empreendedores, somos empresários e eles querem que a gente continue assim, ou pelo menos eles acreditaram que nós íamos permanecer assim para sempre, no individualismo, continuar aceitando esse sofrimento, essa precarização cada vez pior, cada dia pior, e não íamos fazer nada, infelizmente, alguns, uma minoria de entregadores ainda acreditam nessa realidade, de que são autônomos, de que são empresários, de que são seus próprios patrões, mas, assim, a ficha caiu, infelizmente, a ficha caiu para nós, e percebemos que não está bom, não está bom para nós entregadores, porque estamos, chegou ao ponto de que nós não temos mais vida social, não temos mais liberdade para poder aceitar uma corrida ou desalocar uma corrida, eles tiraram essa autonomia de nós, estão obrigando cada vez mais nós trabalharmos para eles e ganhar cada vez menos, então, isso não está certo, nós não aceitamos mais isso, tem que ficar bom, tem que melhorar as taxas, tem que acabar com os bloqueios injustos, tem que acabar com esse sistema de pontuação em rankings que eles colocam aí, tirando nossa autonomia, então, pelo menos uma grande parte acordou, estamos conscientizando, mobilizando essa minoria que ainda acredita nessa situação, porque se não lutarmos agora, cara, infelizmente, não tem o que fazer, se a gente não acordar e seguirmos firmes nessa luta, cada vez mais mobilizar a população, passar o que vivemos, passar o nosso sofrimento para os clientes que muitas vezes compram lá, está lá numa facilidade da sua casa lá, numa comodidade da sua casa fazendo o pedido ali, ele não sabe o que sofremos, às vezes, muitas vezes, o entregador está levando o lanche quente lá para ele, só que é um acidente, não tem nenhum amparo, às vezes, o entregador fica muitos meses afastado do trabalho e não tem reconhecimento nenhum, não tem direito nenhum, a situação já está feia, acaba ficando cada vez pior ainda, em relação a pandemia, a situação piorou, porque algumas empresas, uma empresa que eu reconheço, ela estava fazendo seu serviço, reconhecendo, dando álcool em gel e máscara, foi o mínimo que eles tinham que fazer, mas muitas empresas a gente não fez isso, a maioria das vezes nós temos que comprar do nosso bolso, álcool em gel, máscara, porque outras empresas não reconheceram essa parte de IPIs. Como é que você avalia como foi a paralisação da semana passada, o número de entregadores que parou, como que isso foi, qual que foi o grande resultado, se é que a gente já tem algum resultado sobre o que aconteceu na semana passada? Então, essa paralisação nacional, cara, foi um ato muito importante, foi essencial, fundamental, para a nossa categoria, porque até então era uma categoria desunida, que todo mundo fala que é uma categoria desunida, que é cada um por si, nós mostramos a realidade, nós mostramos o contrário, podemos sim, e nós temos muita força juntos, não podemos ficar separados, não podemos ficar individualizados, foi um marco histórico para todos nós, para toda a nossa categoria, todos os estados, foi de parabéns, foi mais do que esperado, não imaginava que iria dar uma repercussão tão grande assim quanto deu essa paralisação, nós temos uma força muito grande, a nossa força, a nossa mão de obra, é um serviço essencial na comunidade, na população, temos que ser valorizados, a gente está assim, buscando regulamentar essa profissão, regulamentar essa profissão e queremos levar um projeto de lei para a Câmara e crie regra para esses aplicativos, porque só tem regras para nós, então, vários deputados estão do nosso lado, já estão apoiando a nossa causa, já estamos levando as reivindicações para eles, é muito importante continuarmos firmes na luta, porque já está dando frutos, na verdade, então, não podemos desistir agora e não vamos desistir agora, tanto que já fizemos uma nova reunião com entregadores de vários outros estados, já marcamos uma nova data da paralisação para o dia 25 agora de julho e vamos com força total, com mais apoio, mais pessoas estão apoiando, o pessoal do Uber de carro, o pessoal da 99 vai comparecer na nova paralisação do dia 25, então, vamos cair para dentro com força total, mobilizando o máximo de pessoas, mobilizando o máximo de clientes da população. Eu achei interessante que no dia do break teve uma propaganda nova de um dos aplicativos, eu não vou dizer qual para a gente não fazer propaganda para eles, teve um dos aplicativos que fez uma propaganda nova em que ele falava a gente está do lado de vocês, a gente está do lado das pessoas, com a pandemia e com tudo que aconteceu, a gente está fazendo a comida chegar na sua casa, e eu lembrei disso quando você contava no começo da live, que se der errado a entrega, quem paga é o entregador, então, o restaurante faz a comida, o restaurante recebe pela comida porque o cliente paga para ele, o aplicativo faz a intermediação, o cliente recebe o alimento ou qualquer outra coisa que ele tenha pedido, mas o risco de que se der alguma coisa errada nesse processo todo, o risco fica praticamente só com vocês, né? Isso, exatamente, inclusive, algumas das plataformas responderam, né? Responderam alegando que não acontece nada disso, que não acontece, que jamais bloqueia um entregador sem motivo, sem algum argumento, isso nós sabemos bem, né? Nós sabemos bem que acontece não só aqui em Brasília, mas em vários outros estados, assim, eles estão rebatendo, todo mundo tem direito à contrarresposta e a contrarresposta deles foram essa, que não tem bloqueios injustos, que as taxas que o trabalhador ganha aí em média é R$19,00 por hora, nós sabemos bem que não é isso, que não é bem assim, né? Que não tem sistema de ranking, eles falaram que não tem sistema de pontuação, nós sabemos bem que não é bem assim, nós entregadores, né? Então, os aplicativos, eles tentam passar essa mensagem, essa informação para o cliente final, porque, e para o cliente final e para os restaurantes, estabelecimentos, né? Porque é as duas partes que interessam as empresas, né? Que é o restaurante, estabelecimento e o cliente final. Nós, que somos a mão de obra principal dessa função aí, eles não estão nem aí para nós, porque eles têm muita mão de obra, têm muitos entregadores à disposição deles, né? Então, nós somos descartáveis. Então, eles ficam passando isso aí para o cliente, porque eles não querem perder o cliente nem o estabelecimento. Outra coisa que também os restaurantes não estão gostando, que apoiam, inclusive, muitos restaurantes, muitos estabelecimentos apoiam o nosso break, apoiam a nossa paralisação, porque teve um aumento das taxas para o cliente final, né? Para os restaurantes, mas não teve esse repasse para nós entregadores, né? Então, para você ver, esse aplicativo, teve um aplicativo aí que passou o comercial lá na rede Globo, lá no horário nobre, pagou não sei quantos milhões para passar um comercial lá, falando que se entrega para o entregador, que faz o melhor para o entregador, mas nós sabemos bem a realidade que não é nada disso, né? Isso que a gente indigna mais nós entregadores, porque eles ficam desmentindo nós em rede nacional, uma situação que está acontecendo não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, isso acaba revoltando mais ainda nós entregadores. E ao invés de fazer um esforço para conversar com vocês, para tentar chegar num ponto um pouco melhor, eles preferem investir uma grana para botar no Jornal Nacional uma propaganda. É muito importante, Sorriso, a gente falar um pouco sobre... Isso não é novidade no mundo, né? O mundo inteiro, a história da humanidade, ela passa em diversos momentos por momentos em que as pessoas olham e falam, não, peraí, vocês estão enganando a gente. Quem geralmente ganha o dinheiro é quem geralmente está enganando as pessoas e contando mentira por aí. No momento que nós estamos vivendo no Brasil, eu sei que é muito importante a gente manter num debate como esse a natureza de proteção ao trabalho, de proteção aos trabalhadores. Mas nós vivemos um momento que é um pouco mais difícil na história do Brasil, né? Hoje a gente está com algumas outras dificuldades. Nós temos um governo que provavelmente vai ter muita dificuldade em atender e entender que a situação de vocês é importante. nós temos diversos elementos como violência urbana, as dificuldades de acesso a serviço público de qualidade, a um hospital de qualidade para atender eventualmente quando tem uma emergência ou quando fica doente. Arrebentaram com a previdência, então vai ter dificuldade também para aposentar lá na frente ou mesmo para ter um afastamento médico se precisar agora. como é que vocês têm conversado e como é que você tem sentido um pouco o clima entre os entregadores porque essas coisas não estão deslocadas, elas fazem parte de uma grande discussão que existe no Brasil. Queria que você conversasse um pouco sobre a gente, falasse um pouco sobre isso com a gente, principalmente no sentido de que esse seja talvez o elemento mais importante para entender que vocês não estão sozinhos, que na verdade a gente faz parte de um todo que está bem lascado, a verdade é essa. Pois é, cara, a realidade está triste para todo mundo, nós vivemos essa precarização no nosso setor de entregas, mas também em outras áreas de trabalho. A situação com essa reforma trabalhista não agradou a nossa classe trabalhadora. Então, por isso é importante nossa categoria está unida não só nossa classe de entregadores, mas toda a classe trabalhadora. Nós recebemos apoio dos enfermeiros também, dos médicos, de uma grande parte da população, de outras áreas também de parte da população, que é um apoio muito importante porque nós nos identificamos, nós somos trabalhadores, então todo apoio é bem-vindo, todo apoio soma força. Essa escravidão que a gente está vivendo nesse mundo digital ele tem que acabar, tem que acabar porque está voltando, está regredindo muito nessa situação aí. Então, é muito importante a gente somar força aí para poder acabar com isso, acabar com essa escravidão moderna que está acontecendo atualmente. Hoje em dia só está favorecendo mais esses patrões milionários que estão cada vez mais enriquecendo nas nossas costas. Exemplo desses aplicativos dessas empresas que não pagam nada de impostos estão ficando trilionários em cima de nós nas nossas vidas, nas nossas custas. Eu imagino que depois da semana passada muita gente que podia ter aparecido antes apareceu agora porque vocês ganharam destaque. Como é que é a relação com os sindicatos, com o sindicalismo? Como é que vocês entendem essa questão do sindicato e dessa coisa da representação de uma forma geral? Então, cara, eu entendo que o apoio do sindicato é importante em nossa categoria. O apoio é só uma força. Independente do sindicato, independente de quem esteja apoiando para poder mudar a nossa situação, para poder melhorar. É bem-vinda. mas que nós não podemos misturar as coisas, porque tem muitas pessoas que querem nos apoiar, querem nos ajudar, mas que poderiam ter ajudado lá atrás, bem antes, no começo. Porque essa situação está do jeito que está hoje, porque deixaram, não fizeram nada por nós lá atrás. Se o que tivesse feito, não estaria, não chegaríamos onde nós chegamos. Eu imagino que tem uma dificuldade das pessoas sentirem que é de verdade, que é real, que é um apoio honesto e franco, tanto quanto é um olhar para o outro. Eu imagino que às vezes você chega num prédio e tem um outro entregador ali na mesma hora fazendo uma entrega para outro apartamento e vocês se olham e se entendem nessa dificuldade como um todo. E isso é daí que nasce esse espírito de que se construa coletivamente uma solução. Porque como você bem disse, você falou coisas muito importantes, você está falando coisas muito importantes hoje aqui, mas como você bem disse, lá no começo não dá para resolver sozinho, né? Não dá para resolver sozinho, não dá para aumentar a velocidade da moto, não dá para correr mais risco, não dá para dobrar o número de horas que você trabalha, porque senão para de dormir, para de comer, para de viver. E muitas vezes com coisas muito simples, né? Eu imagino, a mídia inteira o tempo inteiro fica falando da importância de lavar a mão. Onde é que lava a mão? Onde é que você vai no banheiro? Coisas muito básicas, né? Que expõem, na verdade, um grau de precarização que a palavra escravidão não está nem um pouco errada, ela está profundamente correta. Porque o que é você trabalhar muito, não ganhar nada e correr risco de vida? Isso é escravidão, não tem outra... O português é muito bonito, mas as palavras que são se ditas da forma que elas são. Mas nesse contexto, essa construção da relação, eu queria... Teoricamente, o sindicato servia para isso, né? Os sindicatos, teoricamente, foram construídos para que exatamente atendessem a esse tipo de demanda, a esse tipo de situação grave. nós vivemos uma reforma trabalhista que dificulta muito a formação e a construção da ideia do sindicato. E quando eu falei até muita gente que não tinha aparecido apareceu, você falou com certeza, eu queria entender como é que vocês conversam sobre o que vai ser feito daqui para frente. Você falou que vocês já montaram uma associação, que vocês programaram uma manifestação para o dia 25 de julho, agora. muito importante que todo mundo que esteja ouvindo já saiba disso. Nós vamos precisar divulgar, nós vamos precisar trabalhar junto com eles de novo, nós vamos precisar não pedir no dia de novo comida, não vamos pedir nada no dia 25, mais uma vez, porque eu acho que isso também é muito importante. Mas essa coisa de como é que vocês pensam o futuro dessa organização, para onde isso pode ir, em que sentido isso pode levar, porque as pessoas, eu imagino que você deva ter ouvido muito essa pergunta, legal, paramos de trabalhar hoje, beleza, e agora? O que a gente faz? Com certeza, cara, é o seguinte, a rapaziada no nosso meio aqui, eu vejo motoboys, motofrentistas, não só no nosso meio, mas a população, enfim, eu acredito que eles estão muito desmotivados nessa questão de política, não acreditam mais atualmente na política, porque a situação está feia, a situação está feia, a crise está feia, então eles estão meio desmotivados e desacreditados, mas o que eu passo para eles sempre é o seguinte, que nós precisamos mudar essa realidade junto e vamos mudar isso junto, os políticos estão aí, eles estão aí para trabalhar a nosso favor, se eles estão lá foi porque nós colocamos eles no poder, então nós temos que cobrar isso deles e assim, o jeito que nós colocamos nós podemos tirar, então lutarmos juntos para poder, e assim, e outra coisa, a nossa categoria precisa de uma legislação específica, nós precisamos do deputado, nós precisamos criar essa legislação específica, então, muita gente fala, mas envolver política, a gente tem que envolver, querendo ou não, porque são eles que criam as leis, eles que criam as regras no legislativo, no executivo, então nós precisamos deles, a gente precisa lutar juntos, unidos e cobrar isso, os políticos, então, querendo ou não, tem que ter política no meio, isso que eu passo para a rapaziada aí, mas eles estão muito desacreditados, mas temos que acreditar que vamos mudar essa situação. Esse é um cenário que eu imagino que seja das periferias como um todo no Brasil, essa dificuldade de enxergar na política e no governo alguma possibilidade, alguma solução para uma situação que piora e que piora muito, principalmente nos grandes centros do país. você vem de Brasília, você está em Brasília, o seu trampo é aí, o seu corre é todo aí, como é que as pessoas estão enxergando, o que a quebrada está falando sobre esse assunto? Pois é, é um assunto que está bem repercutido, é um assunto que a população está conhecendo melhor essa nossa classe, essa nossa categoria, está conhecendo melhor essa exploração que eles não conheciam, que eu acho que eles nem imaginavam que a gente sofria tanto assim, com a humilhação de não ter direitos sobre estamos perdendo a vida no trânsito, não temos direito algum, estamos sendo explorados, então é um assunto que mobiliza a população, quando elas começam a conhecer, começam a entrar no assunto e ver a nossa mobilização, a nossa união nacional de todos os estados, e assim, a luta vai continuar, nossa intenção não é parar, não é parar agora, dia 25 está vindo aí, está chegando aí, vamos com força total, vamos continuar mostrando nossa força, nossa união, e mobilizar aqueles que desacreditam, aqueles que estão desacreditados, o sonho é de ver a categoria, a classe trabalhadora toda unida, toda junto novamente, então é muito importante a gente continuar olhando para frente, seguindo nossos passos, nossos objetivos aí, de melhorar essa situação para todo mundo. Quando a gente fala da importância das pessoas não pedirem no dia e contribuírem para que o movimento aconteça e exista de fato no dia do no dia do break, eu imagino que os usuários e as pessoas que estão acompanhando o começo, o nascimento de um debate novo no Brasil, o debate da exploração da classe trabalhadora não é nem um pouco novo, ele é bem antiguinho, mas especificamente o debate das tecnologias, de como as tecnologias acabaram inventando um novo jeito de explorar as pessoas, eu imagino que só não pedir no dia que vocês fizerem o break é muito pouco, se você pudesse dizer para as pessoas a gente precisa se organizar e as pessoas que não estão no corre mas que querem contribuir com vocês de alguma forma o que você diria o que você acharia que fosse importante qual espécie de mobilização que os não entregadores podem fazer para os entregadores então, além de não pedir nada por esses aplicativos aí, de estar nos apoiando aí é importante também escrever comentários dar negatividade no Play Store onde baixa esses aplicativos para poder dar uma repercussão melhor como já está dando já deu muita repercussão mas vai continuar dando ainda mais esses aplicativos aí precisam saber e reconhecer o nosso valor então a população é uma parte essencial fundamental nós entregadores somos uma parte fundamental assim como restaurante os estabelecimentos são uma parte fundamental porque o único que está ganhando com isso tudo mesmo de verdade é as empresas de aplicativo só elas mais ninguém porque teve aumento teve aumento das taxas pagas para o cliente final teve um reajuste de aumento para o estabelecimento não teve reajuste para nós entregadores estão explorando mais nós ainda nessa época de pandemia então essas plataformas todos têm que saber que eles são verdadeiros vilões você acha que eles vão sentar para conversar você acha que eles vão se disponibilizar melhorar um pouco a situação como é que você está eu acho meio difícil porque não é de hoje que a gente tenta diálogo com essas empresas com essas plataformas se eles quisessem realmente ter algum diálogo com nós eles já teriam chamado para uma mesa redonda e conversado então eu não vejo outro caminho a não seguir uma regulamentação uma legislação específica para poder criar regra para esses aplicativos não vejo outro caminho porque a gente já protestou vamos continuar lutando vamos continuar paralisando mobilizando muito a população os clientes os entregadores mas assim eu não vejo por parte deles porque assim o que eles estão fazendo é desmentindo as nossas reivindicações é falando que não existe nada disso como? isso é um tapa na nossa cara infelizmente então é muito triste ver essa realidade aí e isso indigna mais nós entregadores e nos incentiva cada vez mais a lutar a lutar para essa precarização acabar porque realmente no começo quando essas plataformas essas empresas chegaram aqui no Brasil nós acreditávamos que poderia ser realmente algo assim sensacional para todos nós e a realidade realmente virou o avesso completamente você é entregador de aplicativo há cinco anos mas você trabalha com entrega há mais tempo que isso é isso? sim trabalho há mais tempo antes de trabalhar com esses aplicativos eu trabalhava de CLT carteira assinada de entrega de motoboy numa farmácia fazendo entrega de medicamento e a vida piorou? com certeza com certeza está bem pior além de eu não ter não ter vida para curtir com a família para poder ter um lazer trabalho para ganhar cada vez cada vez menos não ter direito a férias não ter como fazer uma viagem visitar um parente em outro estado então a situação está bem pior a gente está escravo desses aplicativos não tem como parar está difícil não consegue arrumar outro emprego em outra área se a gente parar as contas ficam a gente não consegue levar o alimento para casa então a gente está meio que dependente desses aplicativos infelizmente também porque o comércio não usa mais mecanismos não cria mais estruturas próprias de entrega eles já se aproveitam também dos aplicativos e quem tinha eu imagino que esteja todo mundo migrando também para os aplicativos o que eu queria te perguntar era que nesse contexto de que você entende que a vida piorou de que você entende de que as coisas estão mais difíceis é muito difícil eu perguntei sobre conversar sobre eles sentarem para negociar mas o aplicativo não tem cara você não tem uma mesa uma sala que você bate na porta e fala oi estou lascado precisamos conversar você não tem nem onde ir eu imagino que não deve nem ter um escritório dos aplicativos em Brasília a não ser que seja para fazer lobby para mudar a lei para melhorar a situação deles ainda mas com quem que se fala com quem que você conversa eu vi eu li que existe uma diferença tem alguns alguns aplicativos que funcionam com uma lógica de uma pessoa que organiza ali uns 30 40 entregadores que ela meio que recruta esses entregadores mas também você pode ir da sua casa baixar o aplicativo e se colocar para trabalhar como é que faz quando você tem um problema tem alguém que você pode olhar no olho que você pode sentar para conversar com essa pessoa olha quando eu comecei nesses aplicativos logo no começo assim que eles chegaram aqui eu comecei na RAP tinha um escritório tinha um escritório onde eles faziam o recrutamento você se inscrevia agendava a data ia lá eles faziam um banquete com uma festa uma festa total para nos receber com salgados refrigerante etc era toda aquela aquela modomia lá então só aquilo mesmo no começo no começo tinha esse escritório a log também tinha isso na primeira e na segunda turma tinha isso depois acabou depois os outros entregadores fazem o cadastro pelo celular pelo computador se inscreve aí pronto eles avaliam lá e liberam seu cadastro e você vai pronto para a rua para trabalhar eles não dão uma explicação de quanto detalhar de quanto você vai ganhar por KM rodado eles não dão detalhe de como funciona o aplicativo você simplesmente baixa o aplicativo se vira vai para a rua fazer entrega receber corrida e você não sabe se você está fazendo certo se está fazendo errado é outros entregadores que vai te orientando então isso acabou hoje em dia quando tem algum problema é por e-mail por e-mail muitas das respostas são automáticas você não consegue dialogar com essas empresas antigamente quando tinha um acidente alguma coisa algum problema com a entrega eles te ligavam hoje em dia tem chat lá você conversa no chat com robôs robôs programados então acabou essa de ficar ligando para o entregador não existe mais faz tempo muitos anos acabou isso aí e no caso da Log também hoje em dia essas plataformas algumas tem a opção acidente para você entregador acontecer um acidente durante uma entrega você acha que eles vão te ligar para te dar um socorro para saber se você está bem para poder ver se precisa de uma ambulância não eles ligam a preocupação deles é saber se você vai conseguir fazer a entrega isso que isso que deixa a gente mais chateado porque é uma vida eles estão lidando com vida no ser humano então eles não tem preocupação com nossa vida eu vi colegas nossos que já se acidentou ficou todos borrachados lá no chão ele apertou ele apertou a opção do acidente no celular dele o atendente falou lá para o telefone para ele que se ele ia conseguir fazer ou não a entrega se ia precisar mandar outro entregador para poder pegar a entrega lá e fazer não se preocupa em mandar uma ambulância se está precisando de ajuda isso é o que aconteceu isso já aconteceu comigo também uma vez e eu sinceramente fiquei muito abatido porque a preocupação deles é nenhuma com os entregadores infelizmente não aconteceu nada pior comigo mas poderia ter acontecido pior como já aconteceu de entregadores colegas meus morrer com com o aplicativo com a com corrida na tela desses aplicativos e eles nem sequer ligaram para a família para dar um amparo para dar uns pesos nada simplesmente o cara morreu botou mais 200 lá no lugar dele e pronto ficou por isso mesmo entendeu deve ter até caído no ranking de um dia para o outro porque no outro dia ele não foi trabalhar né o negócio assim com certeza é muito doido eu fico eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso a gente precisa conversar muito com as pessoas as pessoas precisam ter compreensão do quanto isso tudo está acontecendo acho que essa live aqui que é a primeira contigo eu acho que ela precisa continuar a gente precisa continuar falando muito sobre isso esse vídeo vai ficar disponível também no youtube depois também a gente te manda para você mandar para as pessoas aí porque eu acho que este diálogo esta conversa ela precisa ser feita de uma forma muito séria eu queria só terminar com um pequeno detalhe você está em Brasília e às vezes a gente tem a mania de ficar achando que tudo acontece em São Paulo em São Paulo em São Paulo e a gente conhece muito mais a realidade das pessoas porque é a realidade que passa mais na imprensa especificamente em Brasília com essa coisa das vias muito expressas de velocidade muito alta quais que são os problemas de Brasília que você enxerga o pessoal vem de muito longe também imagino que a distância que você tem que percorrer até chegar lá na Asa Norte e Asa Sul seja longa também quais que são os problemas específicos que vocês vivem em Brasília cara assim a maior dificuldade os problemas que nós entregadores enfrentamos aqui é assim a maioria dos entregadores são de bairros e periferias um pouco afastados aqui do centro porque como o centro é o local onde flui mais entregas pessoas vêm até chegam a vinha de 40 quilômetros de uma cidade até aqui para ficar o dia inteiro na rua não tem um ponto de descanso não tem um ponto onde ficar para poder almoçar nós entregadores almoçamos debaixo de umas árvores almoçamos na calçada não temos um lugar para ir no banheiro às vezes ficamos apertados sem poder ir no banheiro às vezes é humilhante para poder pedir para usar um banheiro em um estabelecimento teve um dia que uma vez aconteceu aqui em Brasília um dono de um restaurante chegou a humilhar o entregador porque ele sentou no banco na calçada do restaurante dizendo o dono do restaurante que era só para os clientes e que ele não podia sentar ali sendo que o banco estava na calçada estava na frente do restaurante mas estava na calçada um lugar público então isso deu uma repercussão até meio grande aqui em Brasília e assim essa é a maior dificuldade não ter um ponto de apoio com as empresas dessas aí que ganham bilhões e bilhões poderiam ter esses pontos de apoio para nós entregadores inclusive já tem um projeto na Câmara dos Deputados que obrigam essas plataformas a criarem esse ponto de apoio para nós entregadores poder descansar poder almoçar dignamente poder usar um banheiro poder carregar um celular é muito importante o celular também é importante ele carrega logo no dia Sorriso eu queria te agradecer muito mesmo dizer que o Reconexão Periferias e a Fundação Percial Abramo estão muito à disposição de vocês para o que vocês precisarem a gente aprende que na política a melhor a melhor relação que se pode ter é uma relação de troca uma relação em que as pessoas de fato juntas constroem coisas novas e juntas elas podem transformar a realidade das pessoas nós vivemos um momento muito difícil mas pode ter certeza que junto com tanta coisa que a gente vem assistindo no mundo inteiro as manifestações os breques dos app as histórias das pessoas dando basta para o racismo no mundo e para o assassinato e para a violência policial eu acredito que isso tudo está meio junto isso são coisas muito fortes de um momento que por mais difícil que seja por mais que a gente tenha talvez eu não vou dizer não vou falar bem de político mas eu vou falar mal nós temos o pior presidente da nossa história aqui hoje mas entender que é a solidariedade e esse mecanismo de construção coletiva das soluções que pode fazer a transformação queria te agradecer muito dar esse espacinho aqui a nossa live tem uma hora mas dar esse espacinho final aqui para você para você nos contar e dar as suas considerações finais dizendo que nós vamos conversar mais vezes e pode contar com a gente eu que agradeço pelo espaço que você me concedeu é muito importante mantermos esse diálogo esse debate poder transmitir mais para a população nosso sofrimento e assim só uma questão que eu tenho que deixar aqui claro é o seguinte a maioria desses aplicativos determina um tempo para o entregador poder pegar a corrida e chegar no restaurante tempo para poder levar a entrega entre a entrega e outra esse tempo ajuda muito em acidentes prejudica muito porque como existe sistema de ranking de pontuação se o entregador aceita uma corrida que por exemplo do iFood e ele tem 5 minutos para ele chegar até o restaurante para poder dar o cheguei no restaurante e ele não chegar a tempo essa corrida ele vai ficar bloqueado no aplicativo vai diminuir a pontuação dele e isso esse sistema de tempo para chegar no estabelecimento de entregar para o cliente acaba prejudicando e acaba ajudando em acidentes a causar acidentes entendeu então é toda uma situação que tem que acabar também sobre a nossa paralisação cara quero agradecer o apoio de toda a população de todos os clientes e continue nos apoiando aí é muito importante nossa luta é uma luta aí de toda a categoria trabalhadora de toda a classe trabalhadora nós estamos vivendo uma situação crítica muito difícil no país né mas juntos somos mais fortes vamos continuar em frente vamos continuar lutando e assim a nossa luta mobiliza e incentiva outras pessoas que estão de longe observando de longe só olhando né o brasileiro hoje em dia ele está acostumado a ficar só no sofá acomodado ali assistindo pela televisão mas eu tenho que falar para vocês que ficar em casa sentado no sofá não vai mudar a nossa realidade não vai mudar em nada a gente tem que ir para a rua cobrar a gente tem que lutar junto e unido né o governo está ruim a gente tem que ir lá e tirar porque se formos nós que colocamos eles lá tem que favorecer nós trabalhadores tem que fazer nossa população tem que estar bom para ambas as partes né não só para um lado né então não tem que ficar bom só para um lado tem que ficar bom para os dois lados se não está bom para os dois lados alguma coisa está acontecendo então nós temos que cobrar isso né nós temos uma arma muito importante que é o nosso voto a gente tem que saber eleger melhor os governantes do nosso país né e é assim seja quem for de direita ou esquerda quem estiver lá no poder se não estiver bom a gente tem que levantar do comodismo do sofá e ir para a rua lutar e cobrar melhorias né cobrar que faça alguma coisa em prol da nossa categoria em nossas lutas em nossas reivindicações eu não estou falando não só da nossa luta de entregadores mas de toda a classe tanto da área da saúde tanto da área da qualquer outra área qualquer outra classe trabalhadora a gente não pode se acomodar então vamos lutar junto vamos nos apoiar que assim que vamos conseguir vitória vamos conseguir nossos objetivos quero agradecer aí pela oportunidade e fica aqui meus agradecimentos Sorriso muito obrigado a gente que te agradece te deseja muita força na luta estamos juntos nós não vamos arrefecer não a gente tem muito o que fazer ainda para melhorar esse país para mudar esse país de verdade e você pode ter certeza que você tem no Reconexão Periferias nas pessoas que nos assistiram aqui que eu vi várias pessoas mandando a importância de você estar aqui do seu relato da tua história aparecer para as pessoas poderem entender o que é isso tudo que está acontecendo seguimos juntos seguimos firmes quero lembrar a vocês que o IG o vídeo dessa live fica no IGTV do Reconexão Periferias e também vai para o YouTube da Fundação Perseu Abramo nós vamos te mandar o link para você mandar para geral estamos juntos força boa sorte já no dia 25 se a gente não se falar até lá e vamos em frente abração sorriso obrigado obrigado a você tchau abraço tchau 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 tchau